Fala pessoal, aqui é o professor Luiz, hoje com a questão do ciclo do nitrogênio. A gente vai resolver três questões com esse tema aqui. Bem, o nitrogênio é um elemento fundamental para a vida na Terra e os processos do nitrogênio são semelhantes, o ciclo do nitrogênio é semelhante ao ciclo da água ao ciclo do carbono. Ele vai para a atmosfera, desce para o solo, para a água, depois volta para a atmosfera. Então, cada processo vai ter atuação de bactérias, vai ter reações de oxidação, redução. E você tem que saber o nome de cada um deles. Então, um dos processos principais é a fixação. É quando eu vou ter o nitrogênio com a atuação de bactérias formando a amônia. Depois eu vou ter o processo também muito importante, nitrificação. E, por último, o processo de desnitrificação. Esses três processos aí são os mais cobrados em provas. Então, vamos analisar a primeira questão que vai falar sobre o ciclo do nitrogênio. Ele tem um esqueminha, cada esquema tem uma etapa e você vai analisar se ocorreu oxidação ou redução. A oxidação, para relembrar, é a perda de elétrons. A redução é o ganho. Quando o oxido, o número de oxidação se torna positivo, vamos dizer assim, e a redução se torna negativa. Então, ele vai ganhar elétrons. Então, esse aqui, por exemplo, o número de oxidação dele é zero. Já ele aqui, ele é positivo, quer dizer que ele oxidou. Então, esse processo 1 seria uma oxidação. Então, a gente já percebendo aqui que a letra C estaria errada. Mas vamos analisar a letra A, a oxidação na etapa 5. Na etapa 5, que é a amônia transformada no íon nitrato, o nitrogênio aqui é negativo. Quando ele está aqui, ele vai se tornar positivo. Então, aqui, de fato, ele oxidou, perdeu elétrons. Então, o gabarito dessa questão é a alternativa letra A. Isso aí do processo, do ponto de vista do processo químico. No processo biológico, vão atuar bactérias para formar o íon nitrato. Então, letra A para essa questão. Na questão 2, com o tema ciclo do nitrogênio, que é mais direta, ele quer saber a alternativa correta. Letra A. Nitrificação, que é a etapa da amônia convertida em íons nitrito e nitrato. A ureia é transformada em amônia. Não. Então, a letra A está incorreta. Letra B. A fixação, que ocorre pelas cianobactérias, ocorre quando a amônia é convertida em ureia. Também está errado. E a letra C. As bactérias fixadoras transformam o nitrogênio, cianobactérias em amônia e nitrato. Então, aqui é a nossa resposta. De fato, aqui de forma geral, é a resposta para essa questão. Porque as outras estão totalmente erradas. Essa aqui poderia ser um pouco mais detalhista para dizer que o nitrogênio vai ser fixado em amônio depois, pelo processo de nitrificação e nitrato. A letra D está errada porque a amonificação, que é a conversão da amônia em íon amônio. Então, por isso que o nosso gabarito é a letra C. E para finalizar, essa questão aqui que foi um pouco mais detalhista, que vai falar do ciclo do nitrogênio. Então, vamos analisar as alternativas. Letra A. Fixação dos nitratos, feita por fungo, utiliza o nitrogênio, fazendo reagir com o hidrogênio e produzindo amônia. Aqui não seria fungos, seria bactérias. Letra B. Decomposição das proteínas, ácidos nucleicos, resíduos nitrogenados presentes em cadáveres excretas, conhecida como nitrificação. Não, aqui vai ser a nitrificação, o termo ficou errado aqui, a nitrificação é amônia convertida em íons nitrato, só isso. E vai atuar as bactérias. Letra C. Oxidação de grande parte. Aqui o termo errado para a letra C, ele começa até certo. Amônia convertida em nitrato, só que aqui não vai ser cianobactérias. Esse foi o erro. Cianobactérias quimiosintéticas, vai ser bactérias. O erro aí foi esse aí da questão, um termozinho que deixou o item correto. Letra D. Nitratação. Esse aqui também foi bastante detalhista. A nitratação, vou voltar aqui no esquema, é aqui, nessa etapa do NO2, nionitrito, convertido em NO3. Esse é o 3B. Vai ter a atuação das bactérias também, nitrificantes. Então, aqui, ele poderia chamar do NH3 para o NO3- de processo de nitrificação. Só que aqui, para chegar no NO3, ele tem que chegar antes no NO2. E do NO2 para o NO3 é chamado de nitratação. Então, o item lá ficou errado, justamente porque ele falou o contrário. Se você perceber, a nitratação sendo caracterizada pela transformação de nitratos em nitritos. É o contrário. É o NO2 que é convertido em NO3. Isso aqui é a nitratação. Então, o nosso gabarito para essa questão, que é bem detalhista, alguns detalhes aí das alternativas que tornaram elas incompletas ou erradas, é a letra E. A transformação do gás nitrogênio em outras substâncias, aí também ele foi bem geral, como a amônia e nitrato, conhecida como processo de fixação. A fixação ocorre quando o nitrogênio está na atmosfera, vai atuar as bactérias, cianobactérias, e vai formar esses compostos aí, derivados do nitrogênio. Bem, essa aí foi a ideia geral do ciclo do nitrogênio com questões para você relembrar e estudar essa parte que é bastante importante para a prova do ENEM e outros vestibulares. Essa foi a dica de hoje. A gente volta na próxima e até mais. A gente volta na próxima e até mais. A gente volta na próxima e até mais.